Salve salve manhã do Vídeo Fute Liga e finalmente vamos falar dela! A nova chuteira de velocidade da Adidas, a F50! Bom, pra isso a gente precisa recapitular um pouquinho. O ano era 2004, a Adidas lançou a sua primeira F50 de todas. Era de couro de canguru, tinha um bagulho que cobria ali o cadarço. Linda, todo mundo amou, foi um sucesso. 2005, continuou em 2006, veio a nova F50 com uma inovação. Dessa vez você podia trocar as suas travas, era só desrosquear ali e trocar. E os anos foram se passando, a F50 foi lá ficando até que em 2010 era ano de Copa. E foi feita talvez a F50 mais lembrada de todas. A F50 Adidas usada na Copa do Mundo da África e a cor dela chama Camaleon Purple. E que ficou extremamente famosa. E de novo, os anos foram se passando, a F50 foi ficando ali até que em 2015 foi lançada a F50 Adidas, quarta geração. E essa aí foi a última F50 de todas, porque nesse ano ela saiu e entrou no lugar dela, a X. E desde então, muita gente sempre fala da F50, tipo, nossa que saudade da F50. Pô, aquela F50 era a melhor de todas. E aí, como dizia a CPM22, o Mundo da Volta. E nove anos depois, a X, que entrou no lugar da F50, saiu fora e voltou a F50. E é dessa nova F50 que voltou pra ficar que a gente vai falar. Antes de continuar, vamos falar rapidinho de Petsonor. A Eurocopa já tá aí. Além de já poder apostar em todos os jogos, você também pode apostar no longo prazo. Olha aí, a Inglaterra e a França são as favoritas a serem campeões. Então clica no link que tá na descrição, faz seu cadastro lá, faz um pix de quanto você quiser e começa a apostar, porque é muito da hora. Agora, vamos voltar pra chuteira. Já foram lançadas duas cores. A primeira foi essa aí, que lembra que eu disse que lá em 2010 o Messi usou uma cor que ficou muito famosa? Pois é, é essa mesma cor aí, a Camaleon Purple. Que é pra homenagear aquela chuteira que talvez seja uma das mais famosas da F50. E a outra é de um pack novo que saiu agora, que chama Advancement Pack. E que tem uma cor nova, que é branco com azul e que você olhando assim realmente parece que... Você lembra de velocidade, parece que a chuteira tá indo numa velocidade grande. Não sei explicar. Existem três opções. A sem cadarço, a com cadarço e a que chama Midwoman. Que é feita especialmente para Pets femininos. A com cadarço, o que chama a atenção dela é que tem uma língua. Mas não é uma língua comum, como a gente tá acostumado. Ela é uma língua presa, que tipo, é junto de uma parte de dentro do pé ali. Ela faz parte da parte interna do pé. E que tudo isso faz com que seu pé fique mais preso e te dá mais segurança ali na hora do jogo. Parece balela, mas não é. Muita gente que usou falou que realmente faz diferença isso. Que, pô, você se sente mais seguro mesmo. Parece que tem alguém abraçando seu pé assim, sabe? O material dela é um material sintético e muito maleável. Falaram até que serve para todos os tipos de pé, até para pé largo. O que é incomum para chuteiras de velocidade. A parte interna foi muito elogiada para quem já usou. Falaram que é muito confortável. E que logo de primeira, você já sente um conforto incrível. Tipo, não precisa ficar lacendo a chuteira e tal. Tipo, já é pum. Colocou. Ótimo. Vamos jogar. Ela tem um negócio chamado Fiber Touch. Que são microtexturas espalhadas pela chuteira inteira. É para dar mais grip na bola. Obviamente que não é aquele grip mega bom e tal. Porque ela não é uma chuteira feita para precisão. Normalmente, eles focam bastante nisso para chuteiras de precisão. Como é a Predator ou como é a Funt. Mas, esse Fiber Touch aí, dá um grip ok. Um grip bom, normal. O solado, ele é um pouco diferente. É chamado de Spring Frame 360. O que são vários tipos de cravos. A parte da frente serve para velocidade arrancada, mudança de direção e tal. Velocidade. Temos ali os cravos redondos. Que servem ali para rotação. Para aquele cara do meio de campo. Que precisa ficar girando o campo todo. E na parte traseira, cravos que dão estabilidade. Que são para zagueiros de centroavantes ali. Isso é um pouco para desmistificar que chuteiras de velocidade é só para quem corre muito. Ou só para os pontas e atacantes e tal. Não. Tipo, essa chuteira serve para todo mundo. Tanto para zagueiro, goleiro, meio de campo, atacante, centroavante e tudo. Peso. Essa chuteira aí com cadarço. Ela pesa em média 183 gramas. Óbvio que varia muito. Tipo, porque cada tamanho tem um peso, obviamente. Cada balança tem uma precisão diferente. Bom, 183 gramas. É um peso bom. É leve, sim. Mas não é, pô, dos mais leves possíveis. Eu acho que poderia talvez ser um pouco mais leve. Mas honestamente falando, 10, 20 gramas que poderia ser um pouco mais leve. Não ia fazer diferença nenhuma. Tipo, são 10, 20 gramas, cara. Não é nada. Mas é mais pelo status ali, né? De tipo, pô, ou a chuteira mais leve do mercado ou coisas do tipo. Vamos de uma coisa que é importante. Talvez uma das coisas mais importantes que é o preço. Aqui no Brasil o preço com cadarço é de 1.800 reais. A sem cadarço é de 2.000 reais. E a outra ali que eles estão chamando de cano médio. Está saindo por 1.800 reais também. O que é muito caro. Eu sei que é muito caro. Mas, infelizmente, está nas médias ali de todas as chuteiras profissionais. E essa foi a nova F50. Comenta aí se você gostou dessa mudança. Também não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo. Mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis!